Elza Berkó é professora emérita da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, especialização em bioestatística pela Colúmbia e é pesquisadora emérita do CNPq. Isabel Cruz é graduada em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, mestrada em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorada em enfermagem pela Universidade de São Paulo e é professora titular da Universidade Federal Fluminense, onde coordena o núcleo de estudos e pesquisas sobre as atividades de enfermagem e o núcleo de estudos sobre saúde de etnia negra. É outra instituição. E a Emanuele Goss, que eu estou conhecendo hoje, mas eu frequento o blog dela muito, é enfermeira, blogueira e ativista do Movimento de Mulheres Negras, doutoranda em saúde pública na UFBA, mestre em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, com concentração em gênero, cuidada, administração em saúde, na linha de pesquisa Mulher, Gênero e Saúde. E é integrante do MUSA e é coordenadora do programa de saúde do ODARA, Instituto da Mulher Negra, tem experiência na área de saúde coletiva, indicadores de saúde, gênero, raça, racismo, saúde das mulheres negras, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Eu tenho muito orgulho do que a Emanuele faz, por isso que eu acho que eu posso me aposentar. Bem aposentada também, já que Isabel não quer se aposentar. Essa mesa tem um significado muito especial para mim, para a professora Elza, porque eu integrei o trabalho que ela realizou aqui no SEBRAP sobre saúde da mulher negra, um trabalho pioneiro no Brasil na época. E eu tenho gratas recordações. A gente começou a refletir essa coisa de saúde da mulher negra e eu não tenho nenhuma modéstia de dizer que foram as reflexões iniciadas aqui dentro dessa casa, que fez os primeiros seminários sobre morte materna em mulheres negras, que formou pesquisadoras em saúde da mulher negra. É aqui dentro dessa casa que tem o mito fundador das políticas de saúde de população negra. Isso aí ninguém tira. Eu acho que essa história precisa ser contada sempre e relembrada muitíssimo, porque tem uma história que diz assim, porque nós, os militantes do movimento negro, não, nós e algumas pessoas que tinham compromisso com a luta contra o racismo. Sem o trabalho de Elza Berkó, eu tenho certeza absoluta que a gente não teria andado tanto. Quando o Lula assumiu a presidência da República, o que se tornou Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, está no meu livro, que a gente deu como contribuição ao governo. E eu acho que a gente não ganhou muito esses anos, nem enquanto reflexão teórica e nem enquanto implementação de políticas. Você tem uma política nacional de atenção integral à saúde da população negra, que é tudo pelo qual nós lutamos esses anos todos, do começo da década de 1990 até hoje. Que, infelizmente, ela só existe enquanto política de forma mínima no Estado do Rio Grande do Sul. Até tinha falado a Margarete, que convidasse a Elaine, porque eu tenho muita vontade de ouvir a experiência da Elaine, que elas conseguiram, no Rio Grande do Sul, ter, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, saúde da população negra, com a plaquinha lá na porta, em todas as regionais de saúde tem, estão conseguindo implementar alguma coisa, mesmo nesse governo que aí está. Fora isso, eu não conheço em lugar nenhum do Brasil alguma coisa do ponto de vista dos governos sobre isso. E temos dificuldade, inclusive, de conversar sobre esse assunto. Há uma interdição, há discussão, não é nem a implementação da política, há discussão da política. É uma interdição mesmo. Então, você teve depois de Humberto. É por isso que eu digo que Humberto, para mim, foi o melhor ministro da Saúde depois de Jatene. porque Jatene foi o melhor. Depois de Humberto, o que a gente tem? Saraiva não se importou, só se importava quando encontrava comigo. Veio outro, aquele do Rio de Janeiro, aquele que só fala de aborto agora, quando era ministro não gostava de falar. Temporão. Ele falou, mas não fez nada. O Jatene foi lá, já era um discurso vazio dele. Eu sempre tive o pé atrás com ele. Aí você, assim, a gente vem, depois de Humberto, nós não tivemos nem um ministro da Saúde que assumisse a questão da saúde da população negra como uma política. Se a gente vem num processo de perdas, perdas em saúde da mulher, transformação do país num programa materno-infantil, definitivamente, saúde materno-infantil. E saúde da população negra é aquela coisa mesmo. Padilha entrou, trancou numa gaveta, jogou a chave fora e ninguém acha essa chave. É essa a realidade que nós estamos. Pior que isso, não há discussão. Tinha um grupo de trabalho de saúde da população negra que eu era titular e me cansei tanto que dei um lugar para a minha suplente, que era a Laerte. A Laerte se cansou, largou de ir, porque não existe... Não existe... A gente é tratada... Quem mexe com saúde da população negra hoje no Brasil é tratada como inimiga do governo. Então, para nós, essa é uma situação muito incômoda. Muito incômoda e a gente não conseguiu formar novos quadros. Nós não formamos meia dúzia de quadros nesse período todo. Então, eu acho que saúde da população negra precisa ser retomada como uma coisa importante nesse país e a gente não vê como. A senhora formou naquela época a sua área de trabalho aqui, que impulsionou toda a caminhada de movimento negro. E hoje a gente não tem esse lugar, não tem esse espaço. No Maranhão, por exemplo, tem uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. O secretário tem o medo de mim que morre. Porque é do meu partido, do PCdoB. O governo é do PCdoB. Flávio um dia disse assim, que é o governador Faschmann, porque quem levou o PCdoB foi meu marido. Então, eu conheço o Flávio de estudante, de secundaria, já dentro da minha casa. Faschmann, o que você acha que está faltando no governo? Eu disse, saúde da população negra. Mas você não tem gente no governo para tocar isso. Ele disse, como que não tem? Não tem o secretário? Eu disse, mas não sabe de nada. Eles nem sabem e têm medo de quem sabe. E eu estou numa situação muito boa, porque eu sou uma aposentada, eu não preciso de trabalhar em governo nenhum, em nada, como nunca trabalhei. Mas são as dificuldades, quer dizer assim, dentro de um governo de esquerda, dentro de um governo avançado, como é o governo de Flávio Dino, porque é muito impressionante o que está acontecendo no Maranhão. Um cara corajoso, que lança um edital para professores de segundo grau, de salário de cinco mil reais para o concurso, que peita tudo, que banca tudo. Você não tem ninguém para peitar essas coisas. Então, é uma situação muito difícil, que eu falo que é a do desencanto. Mesmo quando você tem conjunturas favoráveis, tem o desencanto das pessoas que vão para o governo, que têm medo de quem pensa, que têm medo de quem fala. Essa é a situação da saúde da população negra, hoje, no país. Uma vez, eu perguntei ao secretário – escuta, vocês não vão mexer com essa coisa de saúde da população negra, porque as secretarias de saúde não se mobilizam, enquanto quem não mexe na luta contra o racismo se mobiliza. – Ah, mas está muito difícil. E é difícil na situação do Maranhão. Flávio Dino recebeu o governo do Maranhão em que 90% dos recursos humanos da saúde estavam terceirizados. 90%. Um Estado que não faz concurso para a saúde há 30 anos. A única coisa que ele pôde nomear quando entrou era o secretário e o gabinete do secretário. o restante dos recursos humanos da saúde estava nas mãos de três OSCIPs. Então, é um processo de desmontar tudo isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem quem banque. Não tem quem banque de saúde da mulher, não tem quem banque de saúde da população negra, direitos reprodutivos. A gente nem sabe o que é isso. Então, eu acho que é essa situação que a gente vive de desencanto e de não estar sabendo caminhar mesmo nas conjunturas favoráveis. E eu passo aqui para a professora Elza Berconi. Muito obrigada. É uma honra rever você, respeitar você como sempre. Obrigada. E você nos ajudou muito aqui. Muito. Então, eu queria contar em duas palavras, antes de eu entrar aqui. Nós conduzimos aqui no SEBRAP a primeira ação afirmativa com relação à mulher negra. Nós conseguimos, na ocasião, fizemos duas edições desse projeto, conseguimos uma doação da Fundação MacArthur de dois milhões e trezentos mil dólares para o período que começou aí em 94. E ele era voltado a quem? Exatamente a pesquisadoras negras, porque quando elas competiam para bolsas de estudo, elas não venciam, porque elas concorriam com mulheres pesquisadoras brancas e sempre ficavam descartificadas. Então, eu resolvi abrir um concurso de bolsas só dentre pesquisadoras negras. E foi aí, então, que nós selecionamos cinco mulheres negras. E só para encurtar, uma delas tinha sido catadora de papel. E ela hoje é doutora por São Carlos. Ou seja, nós conseguimos... Não foi fácil. Era um programa onde tinha horário para chegar, horário para sair. Eu dava aulas de estatística, de demografia, e, ao mesmo tempo, montamos uma pesquisa, que é essa, Eu, Mulher Negra, que é de 94. Então, essas jovens, elas não só tinham aulas para se instruir nessa direção, como conduzimos uma pesquisa de campo, que não é essa que eu vou apresentar aqui, porque essa aqui é de 2006, mas, naquela época, nós fizemos uma pesquisa de campo exatamente para levantar as condições de saúde da mulher mesma. E aí a gente detectou a questão do registro nas planilhas do centro de saúde, só para não perguntar, porque era deselegante, perguntar qual é a sua cor, etc. Nós não tínhamos dados, na verdade. Daí saiu um vídeo que eu tive a satisfação de que o Lazar Segal, o instituto dele, pusesse à disposição essa fotografia, que eu amo realmente, e que tem me acompanhado muito. E nós temos, então, um vídeo que trabalha com essa pesquisa de 94. Na ocasião, foi um consultor nosso aqui, o atual reitor da USP, o Zago. Lembra do Zago? Não, o Zago já ajudou muita gente. Pois é. Por quê? Porque nós precisávamos saber também, estávamos desenvolvendo uma outra pesquisa sobre anemia falcicórica. E, geneticamente, é uma doença que só aparece entre negros. mas, da região da África, de onde eles vêm, eles têm uma sorte, porque não desenvolvem malária. Bom, então, nós fizemos aqui uma cartilha sobre anime-se e informe-se, querendo dizer, anemia falcicórica. E ele foi o nosso consultor. Bom, o tempo passou, nós fizemos uma segunda edição desse projeto de ações afirmativas. O sucesso foi muito grande. hoje, a Fernanda Lopes, que é da segunda edição, é a vice-representante do Fundo de População no Brasil. Ela esteve aqui conosco na ocasião. Muito bem. A Margareth queria que eu trouxesse uma apresentação nessa área de atenção à saúde reprodutiva no Brasil, muito embora seja de 2006, mas é o dado mais recente de representação nacional que trata desse assunto. Porque a PNDES foi feita em 86, 96, conduzida pela BEMPAN, e depois, em 2006, o SEBRAP ganhou a licitação e conduziu a pesquisa aqui. E agora estamos lutando para que façam o ano que vem, porque é a cada 10 anos. Então, não há informações que eu vou mostrar aqui que vocês possam encontrar em nenhum outro lugar. Essas são as mais atualizadas. Então, vamos... Ah, outra coisa. Está o endereço aqui embaixo, vocês estão vendo, que é o acesso à pesquisa, que é a PNDES de 2006. Ela tem uma representação em dez estratos do Brasil, as cinco macro-regiões, rural e urbano. Ela não permite inferência em nível estadual. Bem, então, a primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte. As informações sobre cor nas bases de dados de âmbito nacional, são essas que estão aqui, não há outras. É importante olhar, quem quiser, depois pode ter acesso. Eu quero chamar a atenção, inclusive com relação à mesa que nós tivemos antes de nós, que o censo de 1970 não consta daqueles que tiveram a informação sobre cor. Pula de 60 para 80. Por quê? Porque ele acontece já no regime militar e com um falso, uma falsa, um falso não preconceito, eles acharam que não deveriam perguntar a cor das pessoas. Então, nós ficamos no Brasil desde 60 até 78 sem nenhuma informação sobre a população negra no Brasil. Nós tínhamos censo de 40, 50, 60, que foi um censo, só foi publicado em 78, porque sumiram com os dados, nunca ficamos sabendo realmente onde é que eles foram parar, e quando eles foram publicados em 78, eles não eram completos, faltavam pedaços do Brasil. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, de 60 a 78 ou 80, nós ficamos quase 20 anos sem nenhuma informação sobre a composição por raça no Brasil. Então, quando nós analisamos os últimos dados ali, 78, bom, 60 em 78, o de 70 não tinha cor, então, e o de 80? Aí, nós podemos verificar quão caótica era a situação da população negra no Brasil. Ela estava na base da pirâmide social, ela estava nas piores condições, e isso foi uma das razões pelas quais nós achamos que deveríamos começar, então, a fazer pesquisa. Agora, antes de entrar na pesquisa propriamente dita, ainda quero fazer uma observação, que também surgiu hoje aqui de manhã. Eu acho que o movimento negro, quando ele se apropriou dos resultados, ele percebeu que preta, cor preta, e parda, a preta era muito baixa, parda, muito alta, porque incluía a parte dos índios, está certo? Aí, eles perceberam que eles tinham um percentual significativo na população brasileira, e foi daí que eles resolveram juntar preto com pardo e chamar de negro, porque isso dava muita força aos movimentos negros no Brasil. Agora, eu queria acrescentar ainda uma coisa que é a seguinte, foi uma coisa histórica, eu fiz parte dos conselhos do Censo de muitos anos, 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 até 2010, e eu verifiquei lá um episódio único, que foi quando começou a sair informação indígena, porque antes estava indígena, mas era uma informação meio solta ali, e muitos indígenas se declaravam pardo, está certo? E aí estavam mostrando que o Censo de 91 poderia, na verdade, modificar esse fato. E, na medida em que mais índios seriam pardos, o movimento negro perderia negros, que eram os pardos. E aí houve uma solicitação que eu nunca vou me esquecer, porque sempre os movimentos negros, com toda razão, estavam lá como usuários na hora de definir como é, que questões vão ser entradas no Censo e como vão ser formuladas. E aí, naquele momento, os movimentos negros se juntaram e disseram, por favor, não modifique agora, porque agora que nós estamos fortes, deixa para fazer isso depois. E aí, então, continuou um peso grande para a chamada população negra, que começa a mudar porque os índices estão aumentando. Bom, feitas essas observações, eu então vou aqui em frente e essa tabela é para dizer na pesquisa... Bom, a PNDESC 2006, eu não vou descrever aqui como é que foi essa pesquisa, porque eu dei o endereço eletrônico dela, é só entrar no site que vocês vão ter acesso. então, essa é uma tabela introdutória aqui, por isso ela não tem número. Aqui nós estamos vendo classes D mais E, C e A mais B. Nós temos mulheres com plano de saúde privado, não sim, não sim, não sim, e temos anos de estudo das mulheres. Então, se eu pegar o primeiro valor que está lá, 75,1, eu estou nas piores situações que uma mulher negra poderia estar, porque ela está na classe D mais E, ela não tem plano e ela é praticamente uma analfabeta funcional. E, no entretanto, elas representam quase 76% do total das mulheres nessa pesquisa de 2006. E, quando eu chego aqui embaixo, na melhor das situações, classe A mais B, cinco um plano e nove ou mais anos de estudo, aí elas são apenas 35% e as brancas são 65%. Então, isso é para mostrar que, na verdade, a situação está mostrando aqui o que a gente viu. Agora, do ponto de vista estatístico, nenhuma dessas diferenças, ou seja, se eu tiver no D mais E, não, aqueles 75%, 72%, 76% não diferem estatisticamente. Nenhuma dessas, dentro das suas caselinhas, tem diferença estatística, porque eu estou trabalhando com uma diferença estatística de um P menor a 0,01. Então, essa era a situação. agora, vamos lá. Eu comecei, então, a analisar a questão da assistência à gestação ao parto e ao puerpério, ou seja, informações baseadas na história dos nascimentos de mulheres de 15 a 49 anos ocorridos nos últimos cinco anos anteriores à pesquisa. Quais são os resultados? então, a gente verifica com relação à assistência à gestação. Fez alguma consulta de pré-natal? Não há nenhuma diferença, é 98, 99. Fez, no mínimo, seis consultas de pré-natal, que aí já começa a dar um diferencial, esse valor ainda não é significante, porque ele é igual a pré-natal 1 e não menor do quê, mas, de qualquer maneira, favorece as mulheres brancas. Aí a gente vem assistência ao parto. Fez cesárea, também ainda não é significante, mas o índice de cesárea é cesárea, fez parte cesárea, é maior para as mulheres brancas, mas não é significante. Teve ali de o dador no parto normal, também não é significante. Teve a presença de alguém durante o parto, não é significante, mas sempre um pouco as mulheres brancas, uma situação um pouco melhor. Agora, vem aqui. Teve assistência ao puertério, está certo? Fez consulta no puertério, e aqui a diferença é flagrante, porque isso aqui é significante. Ou seja, os 46,6 das brancas diferem estatisticamente dos 34,8. Vamos em frente. Aquilo ali acabou. Agora, aqui é uma coisa muito interessante. A idade da mulher no nascimento do primeiro filho. Então, nós temos uma tabela que mostra a média e a mediana da idade da mulher por cor ao ter o primeiro filho. nós estamos bem pertinho do limite, mas não chegou a ser significante a média, porque a mediana é um teste mais complicado. Então, nós temos 21 quase e 22 lá não deu significante. Mas agora, a gente... Ué, fiz errado. Não, eu estou voltando. Isso aqui já foi, agora é aqui. Então, agora nós vamos ver algumas curvas onde nós fixamos... Não, aqui são só mulheres brancas e negras no seu conjunto, está certo? Por idade em que elas tiveram o primeiro filho e o P também está bem próximo do meu limite que daria uma diferença. A gente observa que as mulheres negras começam um pouquinho mais cedo, mas de qualquer maneira não é significante. Vamos em frente. Que coisa louca. Bom, agora aqui nós estamos fazendo uma coisa bem interessante que é negras e brancas na classe A mais B. Então, quando você fixa a classe, a cor não faz nenhuma diferença. Nenhuma. Tá? essa já foi, não foi? Foi. Eu estou voltando errado. Bom, agora aqui eu fixei a classe C e também não é significante. Por quê? Porque a classe está fixada, então, mulheres brancas e negras não diferem. Isso é muito importante para a gente chegar ao final aqui. agora nós estamos na classe A mais B também negras e brancas não diferem. O PT 350. Tá voltando. Tô voltando. Mas por que que eu tô fazendo isso? Aqui. Olha na D mais E. Fixou a classe, negras e brancas também não diferem. Então, a diferença quando a gente tá falando entre negras e brancas, a gente precisa ter em mente colocar qual é a classe em que se situa a mulher. Porque isso faz uma diferença muito grande na análise que você tá fazendo. Agora, veja só. Se eu pegar mulheres negras nas três classes sociais, aí eu encontro um P significante. Tá aqui o P001. Olha aqui. As negras da classe D e E começam mais cedo, tá certo? Depois vem as negras da classe C e vem as A mais B que é mais tarde. Tá certo? Então, fixada a cor há uma diferença por classe. Essa é a D mais E e a outra não é. Eu tô apanhando aqui. Não, tem que ir. O que que eu tô fazendo? Tá subindo. Tivemos. Mas eu tô voltando. Tem que vir pra cá. Não, agora você tá voltando. Agora... Ai, meu Deus. Ô, Francisco, vem aqui, me ajude aqui. Não tô tô repetindo. Só nessa, só o grano. Só nessa, só o grano. Ali acabou. Agora vou entrar em anticoncepção. Bom, então vamos ficar aqui com o resultado guardado. A idade, ao ter o primeiro filho, ela é diferente por classe e não por cor. Tá certo? Dentro de uma mesma classe, mulheres negras e brancas não diferem. Dentro da outra classe também não e não. Então, agora é anticoncepção. Agora eu vou pra onde? Fica perto aqui. Esse aqui. Hã? Segundo. Pronto. Não, não é. Esse aqui, professora. Não é. Não é esse aí. Não, é aqui. Então, nós estamos aqui numa distribuição com tudo significante, que é o uso atual de método anticoncepcional. As mulheres brancas têm uma proporção significativamente maior do que as negras. E a esterilização feminina é, na verdade, maior entre negras do que brancas. Está certo? Pronto. Vamos lá. Agora nós vamos analisar a anticoncepção com as duas perguntas que eu fiz anteriormente, só que agora esmiuçando mais as informações. Então, classe D mais E, sem plano, pior dos mundos. Negras e brancas, não tem nenhuma diferença. Classe C, sem plano, nenhuma diferença. Classe C, com plano, nenhuma diferença. Classe A mais B, com plano, nenhuma diferença. Então, todos os P's aqui não mostram nenhuma diferença com relação a essas informações quando eu estou levando em conta outros elementos, para ver onde é que eu vou encontrar essa significância. E agora, por último, eu vou trabalhar com a indesejabilidade do último filho que as mulheres tiveram nos últimos cinco anos. A indesejabilidade, ela é importante por quê? Muito embora essa informação seja pós-facto, porque quando você pergunta para a mulher a senhora queria ter esse filho, é claro que ela tem uma dificuldade de dizer que não, pois o filho já nasceu. Mas, de qualquer maneira, mostra a dificuldade que uma mulher teve para evitar uma gestação que ela não queria. Então, esse resultado, ele sintetiza situação de mulheres que queriam engravidar e engravidaram de mulheres que queriam engravidar não, essa não, porque não está aqui. De mulheres que não queriam engravidar, mas não encontraram, não tiveram acesso a serviços que pudessem orientá-la e elas não puderam interromper a gravidez. Então, acabaram tendo os filhos. Ou seja, as mais prejudicadas, na verdade, são as mulheres meninas. Está certo? Não. Uma coisa danadinha. mas eu não estou apanhando aqui, 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 aqui. Concluindo. Agora, o que eu fiz para concluir? Essas análises que eu fiz até agora aqui são análises descritivas, muito embora aplicou-se teste estatístico. Mas elas foram analisadas separadamente. Agora, a gente usou um modelo de regressão logística, incluindo no modelo todas essas variáveis para ver quais são as importantes. Então, as variáveis incluídas foram cor da pele, classe econômica, plano de saúde, anos de estudo, idade da mulher, mínimo total de filhos tidos e situação conjugal. Está tudo no modelo. Os resultados quais foram? revelaram diferença estatística entre mulheres negras e brancas quanto à contracepção e indesejabilidade do último filho. Só encontramos significância nesses dois aspectos. Como foi? As mulheres brancas têm chance 35% maior do que as negras quanto anticoncepção, o uso de anticoncepção. Então, é um desvantagem. As mulheres negras têm chance 34% maior do que as brancas de serem esterilizadas. De novo, uma desvantagem para as mulheres negras. E, finalmente, mulheres negras têm chance 40% maior do que as brancas quanto à indesejabilidade do último filho. Então, com a anticoncepção elas estão piores, com a esterilização elas estão piores e com a indesejabilidade também estão piores. Com isso, a gente conclui que esse dado é velho, vai fazer 10 anos no ano que vem. Não há nenhum outro dado que tenha todo esse tipo de informação com representação nacional. por isso eu me vi no direito de apresentar um dado velho. Mas não tem um novo. É ele, o atual. Ele é o atual. Ele é o atual. E agora a briga é que se faça uma PNDES 2016. Porque tem coisas que a gente não encontra em outras pesquisas. A questão de anticoncepção. Você sabe que em São Paulo a Tânia Lago está fazendo pelo PP-SUS. Sabe quem é a Tânia Lago? Sim. Então, ela ganhou no PP-SUS. Ela está fazendo um estudo da anticoncepção no Distrito de São Paulo. Sabe qual tinha sido a última data de um estudo assim? Um estudo meu de 1965. nunca mais se fez uma pesquisa em São Paulo sobre anticoncepção. E eu falei para ela, Tânia, você não quer me dar uns dados para eu mostrar hoje? Mas ela ainda não tem porque ela está trabalhando com cor. Então, olha, é isso. Estou aberta a perguntas. Muito obrigada. Agora, passo a palavra para a professora Isabel Cruz. Bom, enquanto a gente vai arrumando aqui, primeiro, eu quero dizer assim da emoção e da honra de estar fazendo parte de uma mesa com a doutora Elza Bercóli e com Fátima Oliveira. Eu estou realmente assim emocionada, orgulhosa e assim tipo jardim de infância torcendo a barra da saia. Mas é um prazer, uma honra inenarrável. E, obviamente, com a nossa caçula, mas no bom sentido da palavra que é assim aquela coisa assim, eu entendo um pouquinho do desencanto da Fátima, mas é muito bom, a gente tem muitas companheiras aguerridas que estão chegando e a gente tem hora que tem que entender que esse é o processo da vida mesmo. E eu quero aproveitar, e a parte que me coube foi mortalidade materna, o caso das mulheres negras, eu até coloquei o caso das mulheres negras, ele de manhã botou o caso dos quilombolas, porque a gente realmente tem que dar um recorte nessa questão de estruturas e linguagens de exclusão Brasil 2015. Quero parabenizar a organização, porque, quando eu recebi o tema do seminário, eu falei assim, meu Deus, eu já vinha com umas inquietações, eu acho que acabou coçando mais ainda os neurônios. Então, vamos lá. e quero agradecer, formalizar o agradecimento ao CCR, ao SEBRAP, ao NEOP, UNICAMP e ao ONFPA pelo convite. Estou aqui também substituindo, tentando substituir na medida do possível a doutora Laerte, que, na verdade, é a perita, a expertise em mortalidade da mulher negra, mortalidade materna e, particularmente, na questão da mulher negra. E nós fomos companheiras no Comitê Técnico da População Negra e, nessas lutas todas aí, tudo embolado ao mesmo tempo e agora, e vamos ver. E aí, esse slide eu tinha deixado para o final, mas, tendo em vista o título do seminário, vocês vão ver que eu vou trazer aqui mais algumas inquietações do que propriamente dados e números. até poderia me livrar disso porque eu não sou pesquisadora estrita da área, mas eu acho que tenho umas preocupações. E esse slide eu trouxe, ele ia ser para o final, eu trouxe ele para a frente e eu gostaria de que vocês acompanhassem rapidamente ele comigo para ver se vocês vão entender um pouco a linha de raciocínio que eu pretendo desenvolver aqui rapidamente. Eu dedico a essas duas mulheres aqui e já coloco que a solução tem que incluir o outro. Essa primeira mulher aqui, a Bárbara, uma frase emblemática, cuide bem dos meus filhos. Eu não vou aqui contar a história toda dela, mas eu já disponibilizei para a organização, digamos assim, o texto da fala, onde tem os links, onde vai ser. Mas ela, em outubro agora, ela teve uma menina, uma filha na solitária do Talavera Bruce, do presídio da penitenciária Talavera Bruce. Ela foi colocada na penitenciária, segundo a diretora, por ter tornado-se violenta e na solitária ela entrou em trabalho de parto e mesmo com os gritos, mesmo com aqueles escândalos todos, lá ela pariu e aquilo que aparece ali é um encaminhamento depois da diretora, onde ela foi encaminhada para uma maternidade, uma instituição lá e ainda diz que o cordão está pendurado na criança e na genitália da mulher. Obviamente que quando essa notícia veio à tona e todos os problemas, já se sabia que era uma diretora e a gente pensa assim, poxa, uma mulher, não é? E na imagem de internet, eu localizei a imagem da doutora Andréa Oliveira da Silva, a diretora do Instituto. É uma mulher, eu não sei se ela se autodeclara preta ou parda, né? Exatamente, mas é uma mulher negra fenotipicamente falando. E aí, isso posto, eu vou dar continuidade e nós vamos voltar a isso. A mortalidade materna, o Ministério da Saúde já coloca que não vai conseguir reduzir para a meta da OMS, ela está estimada na ordem de 61 por 100 mil nascidos vivos e o que se coloca como desafio para nós aqui, não só nessa mesa, mas para pensar a estrutura e linguagem de exclusão, é, em que pese a mortalidade materna brasileira ser indecente, uma taxa absurda, eu quero dar o foco que o problema que nós trazemos aqui é a iniquidade étnico-racial na razão de mortalidade materna, ok? Ou seja, mulheres de qualquer cor morrerem como morrem no Brasil de parto é um vexame, é uma indecência. Mas o problema que nós estamos tentando explorar aqui com vocês, trabalhar com vocês, é a iniquidade ainda por cima da razão dessas taxas, que é mais do que uma diferença, uma desigualdade, é uma iniquidade. Então, essa disparidade étnico-racial, na desatenção, porque a gente não pode entender que isso é uma tensão, mantém-se mesmo nos extratos de maior escolaridade. Essa setinha amarela aqui, isso aqui é a razão do Rio de Janeiro de 2011, aquela última barra, aquela última coisa, são mulheres com 12 anos ou mais de estudo. Ou seja, não se morre porque é pobre, porque tem baixa escolaridade. Claro que a mortalidade, quem é pobre tem baixa escolaridade, realmente é absurdo. Mas se morre porque é preta. Se morre porque é negro. Então, para mim, assim, a mesa presidida pela Fátima Oliveira, mas o racismo, ele aparece, obviamente, nos dados raça-cor-desagregados e, às vezes, com a próxida escolaridade, ele ajuda muito mais a entender que o problema não é de classe, o problema não é econômico, o problema é algo que a cor da pele, que o pertencimento também étnico-racial ativa no outro e ocorre o dano. e eu costumo dizer que o diabo mora, eu digo não, eu repito que o diabo mora nos detalhes. Esse é o detalhe que, às vezes, eu gosto, quando estou falando para o público, ressaltar, porque há uma dificuldade de se entender um pouco o que é o racismo na saúde no Brasil, um pouco, porque ele não se configura necessariamente pelo xingamento, ele não se configura pela injúria, ele não se configura pelas palavras pejorativas, ele se configura de uma outra forma, que, em princípio, é mais fácil de detectar nos dados. Mas aí, pensando neste seminário de estruturas e linguagens de exclusão, Brasil 2015, eu falo assim, meu Deus, mas a gente briga tanto com o SDS, com o Ministério da Saúde, eu quero os dados desagregados, raça-cor, os dados, eu já falo assim, os dados desagregadíssimos, porque, às vezes, agora, eles é que querem juntar pretos e pardos, porque os pardos, como estão em melhor condição, aí diminui o problema dos negros, então a gente tem que olhar os dados desagregadíssimos, eu quero pretos e pardos. Eu falo assim, não, mas a gente tem que, aquela coisa, o cérebro fica cutucando, fica cutucando, inquietando, e, às vezes, um seminário como esse ajuda a coligir um pouco as informações, a gente pensar. Então, eu venho trazendo aqui o que causa, afinal de contas, a elevadíssima mortalidade materna, especificamente, de mulheres negras, que, se a gente também for ser justo aqui, as indígenas também não estão melhor, mas o nosso foco aqui são as mulheres negras. Então, o que causa isso? E não tenho nenhuma pesquisa de campo para trazer para vocês, para responder a pergunta. Mas, a essa altura do campeonato, eu já estou me dando o direito de colocar os meus argumentos para o público. E trago este argumento. O viés racial e de gênero, porque também somos pretas e mulheres, do gestor e do trabalhador da saúde, nas relações interpessoais com a paciente, esse viés racial está na causa da elevada razão de mortalidade materna em mulheres negras atendidas nas instituições da rede de atenção à saúde, que desconsideram o cuidado centrado na pessoa ou o cuidado baseado em evidência. Essa imagem aqui é o seguinte, a dificuldade que a gente está tendo hoje, em 2015, é de colocar o dedo na ferida. E o dedo na ferida, eu posso realmente brigar com o Ministério da Saúde, quero os dados desagregados, raça-cor, exigir leis de transparência, isso tudo continua valendo. Mas o dedo na ferida, é que a taxa estatística, ela teve um agente, esses números não brotaram do nada, são pessoas que estão praticando isso, estão xingando? Não, algumas não foram nem chamadas de crioula negra, nada de nada, mas estão realizando atos e que quando você compara esses maus atos, essas má práticas de saúde aos protocolos, nada justifica, e quando você compara os resultados com os outros grupos, principalmente o grupo hegemônico, você identifica o impacto da disparidade, o impacto da disparidade. Então, o viés racial e de gênero, ele, implícito, tem esse detalhe, o viés racial implícito, porque eu não fiz a pesquisa de campo, mas tem a pesquisa da literatura, ele é a causa, ele é a ação local, ele acontece, no ponto do cuidado, onde a mulher está sendo atendida. E o racismo institucional, que aparece nas estatísticas, nesses dados, às vezes com significância ou não, mas que nos fazem entender que há um desvio, há uma diferença, uma iniquidade, uma desigualdade entre os grupos, então, é o efeito. E aí, o que que isso tem a ver em relação ao que a gente sempre discute, de estigmas, estereótipos, esquemas, etc. e tal, não vamos aqui, os livros estão à disposição. O estereótipo, ele, geralmente, é consciente, o estereótipo entendido em alguns momentos, ele até, pode ser positivo, o viés implícito também, e ele também pode ser, como é que eu vou dizer, consciente, se eu ajo com o estereótipo, eu ajo de uma forma consciente. O viés implícito, por sua vez, ele já é colocado como uma ação automatizada, uma ação onde o indivíduo não tem a consciência plena daquela ação, e aquela ação tanto pode resultar num dano, mas também num favorecimento, porque o viés implícito, ele também pode ser intragrupo. Por exemplo, se a gente está falando agora de diferenças raciais, os brancos contratam mais brancos, entende como atendem melhor, porque aquela questão do espelho, eu olho para o espelho, bonito sou eu, que estou na frente do espelho, então, nesse sentido. E essa imagem, porque eu não tinha da área da saúde, foi obrigada a trazer da área da segurança, na questão que diferencia bastante do viés implícito do estereótipo, é a questão que no viés implícito o indivíduo tem uma ação ativada pelo outro, pela marca do outro, pela característica que o outro traz, ele não tem consciência dessa ação, mas ele executa um ato danoso. Então, no caso dessa figura aqui, o indivíduo é juiz, promotor, jurado e carrasco. Então, ele executa o dano, ele executa a ação danosa. Como o viés opera no racial, opera no ponto do cuidado? Percepções com base em estereótipos, ou seja, na área da saúde, eu posso falar, se vocês se deram trabalho, se houvesse um estudo, algum mestrando, se fizesse um estudo dos livros didáticos, ou até nos livros do próprio ministério, você não encontra a identidade negra, a identidade racial brasileira nos livros textos. Agora mesmo, a gente produziu o curso de saúde da população negra online, foi uma das brigas dos negros reais, porque você só tem aqueles negros de fotos compradas. Se vocês se darem o trabalho de olhar no site, agora quem estiver no Google, o manual da população de situação de rua não tem imagem nenhuma, tem uns desenhos toscos, ou seja, o profissional de saúde, independente do campo, ele não tem imagens, e, obviamente, ele traz os estereótipos da sociedade, muitos outros são reforçados na sua formação e ele trabalha isso. A questão do automatismo, que não só já vem dentro da construção do viés implícito, mas hoje, em algumas condições de trabalho, sobrecarregadas, demais condições de trabalho, favorecem o automatismo, porque aí não há protocolo clínico, não há prática baseada em evidência que funcione nessas instituições caóticas, então o indivíduo trabalha no piloto automático, sem reflexão, sem preocupação com o impacto da ação dele, sem dano, sem nada. Outra coisa também, que é muito comum, a gente estava conversando ontem à noite na socialização, nós, movimentos de mulheres, movimentos negros e tudo mais, lutamos, abrimos conquistas, temos muitas frentes, muitas conquistas, mas, às vezes, ou na maioria das vezes, quem se favorece da conquista não é o grupo que lutou por ela, continua sendo o grupo hegemônico. Agora mesmo, por exemplo, o governo exalta que diminuiu a taxa de mortalidade materna, mas diminuiu, mulheres, diminuiu, mulheres brancas e mulheres negras continuam. Exatamente. Inclusive, essa imagem que eu trago da rede Cegonha, pelo menos digitando rapidamente no Google rede Cegonha, você não encontra o público alto que são as mulheres negras como a imagem, a cara da rede Cegonha, a cara da rede Cegonha branca, a mulher com maridão, com filhinho, com aquela coisa toda. Então, você não tem identidade. O que é o recado que isso passa para a equipe de saúde? Em vez dele fazer a busca ativa dessas mulheres negras que estão dispersas, acaba ele sempre atendendo a quem já está praticamente beneficiado. E agora, uma notícia mais ou menos boa nisso tudo é que o viés implícito, ele pode ser revertido e ele pode ser controlado também mediante todo um trabalho de monitoramento e acompanhamento. Os dados da literatura que a gente trouxe aqui reforçam isso, dissociações cognitivas entre o que os profissionais de saúde pensam e o próprio público-alvo pensa, por exemplo, uma pesquisa em que os agentes comunitários de saúde têm uma visão negativa das mulheres negras, mães solteiras, como que não vai ter futuro, que não tem nada, enquanto que as mulheres são resilientes, estão lutando pela coisa. Então, é tipo assim, há um abandono, não há um investimento nessas pessoas. A pesquisa da Leal mostrando que as práticas, as boas práticas de saúde no trabalho de parto, no período perinatal, são baixíssimas e com diferenças entre mulheres brancas e não brancas. A questão mesmo, a própria informação da secretaria, da ex-secretaria de políticas públicas para a mulher sobre a condição no Brasil do parto e da morte perinatal, mortalidade materna por hemorragia. O que é morrer por hemorragia? É morrer sem monitoramento no puerpério. Isso é o pior indicador de qualidade hospitalar. E o governo se mostra sem ingerência sobre isso. Eu tive o desprazer de ouvir, porque eu não gravo o nome das pessoas, a mulher da secretaria na mesa, na audiência, porque a gente ainda continua o protocolo, a episiotomia fazendo outros protocolos. Mas como? Vocês não impõem, não descredenciam uma instituição que faz essas práticas erradas? Enfim, não tem nenhuma ação sobre isso. Agora, o que ainda a gente tem que, pelo menos a curto prazo, insistir, é na educação permanente, na capacitação, que isso tem mostrado algumas coisas. Algumas coisas positivas em termos de controle do viés implícito, racial ou de gênero. Bom, indo concluindo, o viés racial e de gênero implícito do trabalhador de saúde, na concepção de Isabel Cruz aqui presente, é um determinante social da morte materna de mulher negra dentro da instituição de saúde, voltando àquela primeiro quadro da Bárbara, que teve o filho dentro da solitária, no texto que eu escrevo, eu digo o seguinte, a Bárbara não morreu porque ela teve o filho sozinha na solitária. Se ela tivesse ido para a maternidade, provavelmente, ela teria morrido. Todavia, a Bárbara não morreu, mas houve uma morte civil da diretora da instituição, porque era tudo que a gente não queria, ter uma mulher militante, ser envolvida nesse contexto de discriminação e acabando sendo agente de um estado discriminador. Então, temos que ter consciência dos nossos atos a cada minuto, não foi à toa que Buda meditou até na hora de morrer. Viés implícito é automático e inconsciente como um hábito, viés implícito resulta em privilégios para o grupo hegemônico, e o viés implícito pode ser revertido ou pode ser controlado, e para isso temos que atentar. Eu ouso, como a gente está pensando alto aqui, pensar em algumas sugestões para o enfrentamento do viés racial implícito no ponto do cuidado de saúde, e isso tudo no sentido de reduzir a elevadíssima taxa de mortalidade materna em mulheres negras, comparado com mulheres brancas. A educação permanente para a autoconheciência e controle do viés racial implícito e o viés de gênero também. A individuação, que é trabalhar realmente com os profissionais de saúde, que o cuidado é da pessoa, a pessoa tem as informações, não é o cuidado baseado no estereótipo, é o cuidado baseado na pessoa, e seja a pessoa, a história de vida que ela trouxer, não nos cabe o papel de julgador, mas isso é uma coisa para outro momento desenvolver. Uma questão que era uma... Era ou não? Foi a minha luta na época do comitê técnico, nesses planos operativos, nesses planos de governo que faz, era de termos metas de equidade étnico-racial e de gênero nos programas e ações do governo. Eu não entendo por que isso não é feito, porque era uma forma de operacionalizar as políticas nos locais onde elas são trabalhadas, e, obviamente, chover no molhado, mas chover eternamente. Cuidado é baseado em evidência científica e centrado na pessoa. Esse modelo, ele tem que ser um modelo de ensino, um modelo de gestão das instituições de saúde do SUS, e o SUS está entendido em todas as instituições públicas e privadas. Era isso. Obrigada. 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 Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel. E agora, nós vamos dar a palavra para a Manuela Igóz, da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, de Nicodara, que é a nova geração da população. Nós estamos aqui de ancestrais, para saber, para falar. Isso é de costume. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Manuela Igóz, nervosa, com essa mesa aqui. Posso falar, cada momento, cada uma apareceu em minha vida. Isabel, lá na graduação, ainda, quando eu estava estudando sobre consulta de farmácia, de que eu encontrei a Isabel falando da questão racial nas coisas que ela escrevia, sobre hipertensão entre a população negra. A Fátima Oliveira, que abriu os meus olhos para a discussão racial e da saúde da população negra, com aquele livro maravilhoso, que vai virar mesmo, já é um legado para a gente, já é a nossa Bíblia. Eu acho que se encontra, tem que se encontrar primeiro com esse livro, para depois caminhar com outras autoras, outras pessoas. e a professora Elza Berkock, eu não tenho palavra mesmo, porque, quando eu vi a programação, Deus, Margareth fez isso comigo. Aí, eu procurei a minha orientadora, Estela Aquino, falei, Estela, ela é minha orientadora. Aí, Estela, eu vou estar na mesa com a Elza Berkock, sim, meu bem, maravilhosa, diga que eu sou, você é minha orientadora. Eu digo, então, tá bom. Então, deixa eu procurar minha apresentação aqui, que eu nem... Está onde? Não, fecha o PowerPoint. Aqui. Bem, gente, então, como eu falei, eu sou a Emanuele e estou, nesse momento, estudando sobre racismo e aborto. E aqui eu vou trazer para vocês um pouco dos dados bem preliminares mesmo do meu estudo de doutorado. Eu faço parte do Estudo de Saúde Coletiva, doutorado é lá, na linha de epidemiologia. E vou... Meu projeto de doutorado é um subprojeto, de um projeto maior, chamado Grave Suiz, que é um projeto que já foi realizado em 2010, onde foi um inquérito, censo, com mulheres em situação de abortamento na região do Nordeste, em três capitais, São Luís, Recife e Salvador. E foi entrevistado mulheres que estavam sendo internadas no hospital em um período por motivo de aborto, independente de ser aborto provocado ou não. E a minha missão, dentro do projeto, é fazer a discussão racial, trazer, dentro do projeto, a discussão do racismo, da raça, do racismo, na questão do aborto. A gente sabe, as pessoas aqui, são pessoas estudiosas na área de aborto, sabem que a questão racial, dentro da discussão de aborto, é pequena, não tem estudos, que tragam a questão da raça e do aborto, muito menos com dados, estudos quantes, estudos epidemiológicos, com dados quantes, para fazer essa análise sobre raça e aborto. E essa está sendo a minha missão no Gravisus e no doutorado. E aí, eu vou tentar trazer pouquinha coisa, porque eu quero mostrar um pouco dos dados que eu consegui arrumar para a apresentação de hoje. o que é para a gente a saúde reprodutiva, a questão do aborto, do planejamento reprodutivo, sobre a perspectiva das mulheres negras. Então, eu não vou falar da dimensão maior da política, mas vou falar da experiência e da vivência do que é esse lugar singular das mulheres no que se refere à decisão pelo aborto, ou no seu, na verdade, eu estou pensando, e aí, eu estou indo e voltando, porque eu estou pensando mesmo na escrita e nas coisas do meu doutorado, estou indo e voltando, a vivência das mulheres no percurso reprodutivo, das mulheres negras e brancas no percurso reprodutivo. Apesar de eu aqui também considerar que a questão de juntar pretas e pardas é, como a professora Helda já trouxe, que foi uma demanda no movimento negro para ficar agregado, eu quis desagregadíssimo a gente, na verdade, porque pretas e pardas, nós separamos na análise, vocês vão observar, porque, por conta de encontrar, já em algumas análises preliminares para ver como é que era a situação racial no banco, a gente já encontrou diferenças entre mulheres pretas e pardas em relação às mulheres brancas. e, às vezes, um exemplo, o acesso ao serviço em relação ao aborto para as mulheres pretas permanece, enquanto, em mulheres pardas, não. Então, mesmo quando a gente ajusta por escolaridade, por exemplo, ou por outras, por outros marcadores sociais, a preta permanece com acesso dificultado no serviço de abortamento, ao procurar o serviço em situação de abortamento. Ela chegou com aborto, procurou o serviço e foi impedida ou demorou de ser atendida, aquele processo todo de violência institucional no serviço. E aí, a gente se desagregou por conta disso. E essa experiência singular vai trazer para a gente rever esse caminho. Como é que se dá para as mulheres negras o percurso desde engravidar, se isso fica contente ou não, se é desejado ou não, e o que é construído nesse desejo, o que é construído nessa escolha. E pelo aborto, o mesmo caminho. Recentemente, eu escrevi, porque eu sou blogueira, como foi dito, eu escrevi num blog sobre o racismo e aborto, quais são os caminhos que as motivações das mulheres negras a realizar um aborto. E aí, poucos estudos que apontam, Angela Davis vai trazer lá no livro Raça, classe, raça e gênero, e que ela vai dizer que as mulheres afrolatinas, elas decidem pelo aborto por conta da situação socioeconômica, por não ter condições de educar seus filhos, de criar, de dar uma condição de vida mínima. E que a gente, quando vai olhar em alguns materiais, alguns estudos mais antigos sobre escravidão e mulheres negras, poucas coisas que a gente conta. As mulheres abortavam para que seus filhos não fossem escravizados, para que suas filhas não fossem exploradas sexualmente. Então, a decisão pelo aborto das mulheres, é claro que a gente quer a legalização, a gente quer a descriminalização, mas a gente tem um caminhar na decisão que traz outros elementos para além do direito ao corpo. e da autonomia. A autonomia é importante para garantir a vida, mas o que leva as mulheres à decisão pelo aborto, os percursos são diferenciados. E aí, essa coisa da experiência singular entre mulheres, negras e brancas, e entre mulheres e as suas identidades sociais, não só negras e brancas, mas as outras identidades que elas são fatores que definem a sua forma de caminhar, a sua forma de decidir, sobre a saúde reprodutiva. E aí, eu fiquei pensando um pouco, eu não vou entrar nas questões raciadas, mas profundamente raciadas, porque Isabel já deu conta disso, eu vou ficar no meio, dentro da interseccionalidade, que é a minha categoria de análise do meu estudo, apesar de o aborto ser só entre mulheres, mas não quer dizer que eu não consiga fazer a intersecção de gênero e raça no estudo, ou do racismo e do sexismo, porque o aborto, ele já é uma questão de gênero por si, porque são em mulheres, só acontece tudo isso, só é negado, só é colocado de forma marginalizada a discussão, porque acontece em mulheres, são as mulheres, e imagina isso entre com as mulheres negras, e aí isso consegue ser agravado, agudizado, potencializado, quando acontece conosco, e eu falo conosco porque eu estou falando do lugar situado, eu não posso falar da mulher negra como se a mulher fosse eu sou, eu sou a pesquisa e sou a pesquisada, eu faço pesquisa e sou a pesquisada. E aí eu vou trazer esse olhar interseccional, para analisar os meus estudos, olhando quando a professora traz aquela questão que junta ser casada à regressão logística, pode ajudar a gente a pensar nessa coisa dos marcadores, como isso impacta quando a mulher negra tem um nível socioeconômico menor, ou se ela é casada, se ela é solteira, e isso vai dar para a gente a dimensão dos outros marcadores para além da raça-cor, não perdendo o horizonte que a raça-cor por conta do racismo é estruturante para a gente. Se uma coisa é ruim, vai ser pior. A saúde reprodutiva, ela não é boa para as mulheres, ela não dá conta, ela não é integral, ela não consegue atender de forma plena para as mulheres. E quando a gente vai observar as mulheres negras, consegue ser pior. assim como as mulheres indígenas, mas o caso aqui, como a gente não está estudando, eu não estou estudando as mulheres indígenas, mas seria da mesma forma. E essa discussão da interseccionalidade vai dar subsídio para a gente pensar mulheres negras urbana, rural, mulheres negras rural, do Nordeste, do Brasil, ou do Norte, e aí mulheres negras, jovens, adolescentes. E aí cada categoria que a gente traz para ser uma análise e agregar ao cruzamento interseccional vai potencializar, não é uma soma, é como se se virasse uma outra forma, mudasse, porque a pessoa é uma mulher adolescente negra, e aí a partir dali aquela figura ela vai ter um percurso diferente porque ela tem esses marcadores sociais. Pronto. Agora eu vou chegar um pouquinho no meu estudo. O que é o meu estudo, como é que ele está. O Gravisuis, ele, a partir dessa análise interseccional, eu vou falar dos dados. Ele é um subprojeto, o meu projeto, Raça, Racismo e Abortância sobre o projeto, como eu já falei, é um estudo multicêntrico, como eu já falei, e as mulheres foram nascendo de 18 anos porque a gente sabe que, por conta da idade, que pode responder à pesquisa. E aqui eu trago os dados bem preliminares mesmo. O estudo, ele tem no banco 2.923 mulheres, 29 mulheres, e aí o que a gente tem no banco são mulheres brancas, 11,3%, mulheres pardas, 52,5% e mulheres pretas, 36,2%. E aí eu trouxe algumas variáveis relacionadas à situação sociodemográfica e que, no caso aqui, no estudo, mais de 60% das mulheres têm 30 anos e não é estatisticamente significante. E o nosso parâmetro é 0,05, não é 0,01. São católicas e evangélicas, todas elas, mais de 60%, são católicas e evangélicas, mais de 60, 70%. Tem união estável, aí a gente já começa a ver a diferença, as mulheres brancas têm união estável de 63,2%, as mulheres pardas 57,9% e as mulheres pretas 34,9%. Aí a gente já começa a observar como esse gradiente de cor também é apresentado no que significa indicadores positivos. em relação à escolaridade, nível superior, as brancas 12,5%, as pardas 4,8% e as pretas 4,6%. Então, aí a gente vê a semelhança entre pretas e pardas em relação à escolaridade, mas a diferença aí de três, quase mais que o dobro entre mulheres negras e brancas. em relação aqui ao que usava antes de engravidar, eu acho que a gente está seguindo o mesmo caminho apesar do estudo da professora Zabel Kohl, a PNDES é um material que eu sempre busco para fazer me ajudar no meu estado da arte dos meus estudos em relação à sexual e sexual reprodutiva. E aí a gente observa que as mulheres elas estão em uso nessas mulheres que é um perfil específico, mulheres em situação de abortamento, pílula injetável, pílula injetável, são os hormonais, é o que tem maior percentual, depois vem a camisinha e nenhum, não usa nenhum método, é um percentual grande. É, sobre, é, aí quando a gente vai olhar, mais para frente eu vou mostrar, na outra, dá, talvez isso responda porque aqui elas têm uma maior percentual. Conversou com parceiro, é um percentual alto, né, 70%, para conversar com parceiro não significa decidir junto com ele, conversou com parceiro, elas conversaram. Agora, na hora da escolha, são as mulheres que escolhem, não são os homens, 58% das brancas, elas dizem que escolhem, 52% as pardas e 58% as pretas, e aí os homens não, não, quase não escolhem se for comparar em relação que as mulheres escolhem, e ambos, a gente tem aí até um percentual interessante, mas ainda muito pequeno. O que aconteceu na hora que, porque falhou, se o método falhou ou não, na hora que engravidou, aí não usou camisinha, 36,16% das brancas, 37,7% das pardas e 32,2% das pretas. Ou esqueceu ou interrompeu, a gente tem mais de 20% das mulheres, ou outro motivo eu não quis dizer, aí a gente bota aqui, diz que não sabe. Aqui, a gente pode observar que não deu estatisticamente significante para esses três últimos, essas três últimas variáveis, mas que, mesmo assim, a análise é interessante do ponto de vista de gênero, olhar a participação do parceiro ou não na decisão reprodutiva, nessa decisão do método contraceptivo. Aí, antes de saber que estava grávida, aí aqui tem, estava tentando, as mulheres brancas têm maior percentual, não querem engravidar, as mulheres pretas têm maior percentual e pardas, e aí, qual é a reação do parceiro quando falou, não, a primeira pessoa que ela falou quando engravidou, quando estava grávida, com o que foi que ela falou primeiro? O parceiro, as mulheres brancas, falaram primeiramente com o parceiro, todas elas, uma das mulheres brancas tem maior percentual de 72%, depois, amiga, irmã, mulher, outra figura feminina, seja ela amiga, mãe, irmã, e ninguém, ninguém, 1,1% das mulheres brancas não falou com ninguém, 4,5% das mulheres pretas não falaram com ninguém na hora que engravidaram. reação, a reação dela diante da gravidez. E aí, as mulheres brancas ficaram contentes, 43,2%, e aí a gente vai ver que vai diminuindo, as pretas, 32,6%, das que ficaram contentes, e aí, quando a gente vai olhar, quem pensou em fazer aborto na hora que engravidou? Delas, né? 12% das mulheres brancas pensaram em fazer o aborto, e 18,4% das mulheres pretas pensaram em fazer o aborto. E a atitude do parceiro diante da gravidez, isso é, ficou contente, os homens, os homens que têm relação com as mulheres brancas ficaram contentes, 71,8%, e das mulheres pretas, 59,3%. E aqui, para mim, chocou, que eu tive que destacar, não acreditou, sumiu ou não sabia. Para as mulheres brancas, 5,3%, 5,2%, e para as mulheres pretas, 9,6%, dos parceiros que sumiram ou que não sabiam ou que não acreditou na gravidez. a gente tem aqui, a gente tem aqui, estou terminando, já estou na última, aqui é o último já. E sobre o aborto, eu tentei trazer aqui algumas coisas, porque a gente ainda está tentando pensar como vamos trabalhar com esse primeiro banco de dados, porque a gente dividiu em decisões reprodutivas, que é esse material, e no segundo artigo, que a gente vai trabalhar com acesso, que é essa coisa que eu falei um pouquinho antes, e no terceiro artigo da tese, que a gente vai trabalhar com a qualidade do acesso, onde a gente vai identificar as mulheres que se sentiram discriminadas por causa da raça-corpo, por causa do sexo, diante do serviço, quando elas chegaram com o abortamento. Bem, o dado sobre aborto provocado não é para a gente, não é novidade, recentemente o IBGE, com a pesquisa do Nacional de Saúde, mostrou que são as mulheres pretas do Nordeste que mais tem, que realizam, tem maior percentual, tem três vezes mais a chance de ter o aborto provocado. Aqui, a gente observa também que são as mulheres pretas que têm o maior percentual, 30,7, e em relação a mulheres brancas que é 21,2. E é estaticamente significante esse dado. A iniciativa do aborto, as mulheres são as responsáveis pela decisão, praticamente, todas as mulheres. Conversou com a pessoa que engravidou sobre o aborto também. A gente tem um percentual menor das mulheres brancas que não conversaram, mas as mulheres negras têm o maior percentual de que não conversou e decidiu sozinha, 36,8%. E a reação da pessoa que, quando ela decidiu pelo aborto, qual foi a reação do parceiro, concordou, as mulheres brancas, 18,4%, e as pretas, 16,7%. E aí não concordou que é 42% para as mulheres brancas e 38,9% para as mulheres pretas. E a decisão da mulher que tem um percentual altíssimo, ela que decide sozinha se ela vai ou não, ela que decide. O que a gente vem observar nesses dados é que as mulheres, no geral, caminham sozinhas na decisão reprodutiva, desde escolha de método, na gravidez, na decisão pelo aborto, não tem a outra parte responsável dentro do processo, e isso, consequentemente, consegue ser mais agravado quando a gente traz o incremento racial para a discussão. As mulheres negras são as que mais percorrem solitariamente o caminho todo da vida, as relações afetivas-sexuais, são as que são menos casadas, são as que têm relações menos estáveis, estudos mostram que elas são consideradas não para casar, para comer, mas não para casar, a história do matrimônio, que para as mulheres isso, negras, isso é uma negação, e vai repercutir nesse processo reprodutivo, da saúde reprodutiva, quando se tem a responsabilidade do parceiro também no processo. É isso. Aplausos